Eu tô com o Johnny, agora é 12, 7, 8, 9, é digitar e confirmar Amigo, quando prova que é amigo de verdade, a gente confia, a gente dá nosso voto O John é um vereador muito presente, então ele sempre solicita que a população sempre pede Então ele sempre tá junto da gente, né John? Solicitando sempre melhoria na saúde, asfalto, iluminação, praça Acho que praça eu coloco a cara do John, né John? Então sempre que a população solicita, ele tá junto da prefeitura fazendo essa solicitação Pra trazer todas as melhorias pra cá Olha, a gente pede a vocês a colaboração aqui na campanha que a gente tá fazendo Eu acho que muito foi feito e muito ainda falta fazer Mas a cidade já melhorou bastante Então a gente pede a vocês o voto, a colaboração para que votem no Roberto Claudio e John Monteiro Super gente boa que tá aqui comigo, excelente vereador E a gente pede a colaboração a vocês nessa campanha Muito obrigada Eu tô com o Johnny Agora é 12, 7, 8, 9 É digitar e confirmar